Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Universo da Elétrica, professor Jatos Caetano. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sino de notificações que a gente aqui vai estar sempre postando novas dicas como essa aqui, tá? Nesta aula vamos conversar sobre a ligação do circuito tomado e circuito de iluminação, tá bom? E no caso específico, vamos mostrar pra você a parte de como você liga aí um interruptor 3-way, 3 seções, né? O famoso vai e vem, tá? Juntamente com a tomada. Você vai ver que é uma coisa bem básica, mas que é preciso a gente mostrar, tá bom? Então, vamos nessa. Então, veja, a gente vai mostrar pra você aqui o nosso quadro e de onde tá vindo os circuitos, tá? Aqui no nosso quadro a gente tá fazendo alguns testes, inclusive a energização geral a gente tirou, tá? Pra fazer alguns testes aqui e gravar a aula pra vocês. Então, peça ao camaramento que chegue aqui agora, por favor, nesses dois disjuntores aqui, ó. O circuito da iluminação é esse primeiro aqui, tá? C10A, curva tipo C e um circuito aí, né? Uma corrente nominal de 10A, que foi dimensionado segundo a NBR 5410. E aqui C16, tá? No caso aqui o circuito de tomada geral, que inclui a sala e os quartos, tá bom assim? Então, novamente, a gente vai agora pra parque lá, pra você ver onde tá esse circuito instalado, tá bom? Então, veja, eu vou mostrar pra você aqui na prática como foi feito, tá bom? Vem cá, por favor. Aqui eu tenho, ó, uma tecla de um interruptor, tá? E aqui é tomada. E eu quero que você veja isso aqui atrás, ó. Aí você vai me dizer, professor Jatsu, aqui eu tenho um interruptor e eu tenho três chus chegando. Chega mais perto, por favor. Três chus chegando aqui, ó. Isso aqui por quê? Porque eu tenho um interruptor paralelo aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, né? As saídas de retornos e a fase chegando no meio. Esses dois retornos aí, como a gente já mostrou aí no nosso curso completo, tá? Como instalar passo a passo, enfim. Você chega com a fase aí que o dois retornos vai pra outro interruptor, tá? O que eu quero mostrar pra você aqui é essa divisão, ó, tá? Você perceba que eu tenho os fios aqui, os cabos aqui chegando pro circuito de iluminação do interruptor. E eu tenho cabos diferentes chegando pra cá, ó. Fase, condutor de aterramento e o neutro aqui, ó. Cada um em suas posições, tá? Então, é isso que eu quero mostrar pra você, ó. Saiu lá do quadro. Mas você viu que tinha dois disjuntores que eu lhe mostrei lá. Circuito de iluminação e circuito de tomadas. E tava vindo diretamente pra cá aqui, tá? Nesse caso, tava vindo lá do quadro. Então, se eu desligar, por exemplo, o disjuntor número 2 que eu lhe mostrei lá, esse circuito aqui não vai funcionar mais. Se eu desligar o número 1, esse aqui não vai funcionar mais, tá? Então, dividir circuitos é isso, tá? Você sair do quadro com a proteção lá dele e vir até os pontos de instalação, até os pontos de consumo aqui, tá bom? Então, divisão de circuito, basicamente, é isso. Então, mostra aqui de novo, por favor, câmera. Valeu. Então, veja, divide circuito novamente. Você vai vindo do quadro com os condutores até o ponto de consumo, tá bom? E lembre-se, existem alguns detalhes aí na norma, por exemplo, quando você tem um cômodo e você vai utilizar tomadas e iluminação. Só para aquele cômodo, você pode deixar um circuito e misturar tomada e iluminação ali. Mas, a priori, você tem que dividir iluminação e tomada. Tá bom assim? Então, eu deixo aqui para você meu forte abraço. Clique em gostei, tá bom? E deixe seu comentário aí, beleza assim? Está aqui pelo Universo da Elétrica, o professor Jardim Caetano, nosso canal aqui no YouTube. Deixe seu comentário. O que é que você gostaria que... Sobre o que você gostaria que gravasse nos aulas? É só você falar e nós vamos estar aí fazendo novos vídeos, tá bom? Um forte abraço, dê o like. Valeu, até a próxima.